O que é 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 Cê tá todo lado Ela toma, 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 toma Toma na boceta, sentando marulano, sentando marulano, sentando marulano Fudendo a noite inteira, ela toma, 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 toma Toma na buceta, toma, 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 toma Toma na buceta, sentando marolando, sentando marolando Fudendo a noite inteira, toma, 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 toma Toma na buceta, olha a dor, mensagem mais cedo Falando do que a bro tá falando Olha a putaria que tá corjinha pra acertar Olha, pode, deixa que eu não vou explorar Pode brotar, abanjo, pode entrar em transar Mas vem que aguentar, meu filho, olha o filho De bengalo, toma a pira, toma a vara Toma a pira, toma a vara Toma na buceta, sua, gotosa, safada Olha, toma, 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 toma Já que tu brotou no seu jeito, você é danxada Já que tu brotou no seu jeito, você é danxada Toma a pira, toma a vara Toma a pira, toma a vara Toma na buceta, sua, gotosa, safada Toma na buceta, sua, gotosa, 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 gotosa Tchau, tchau.